TUCTIPS TUCTIPS omanação de 16.5x9 resolução FUHD Plus 1080x2340 pixels. A densidade de 398 pixels por polegada. Hardware processador Qualcomm Snapdragon 865 sq placed e 8 GB de memoria RAM 128 ou 256 GB acisionando até 579 mil pontos no AnTuTu Benchmark No Mi Note 10 a gente tem um processador da Qualcomm Snapdragon 730G Octa-Core Com 6 ou 8 GB de memória RAM 64 ou 128 GB de armazenamento interno Atingindo até 264 mil pontos no AnTuTu Benchmark Câmera No Mi 10 a gente tem uma câmera principal de 108 megapixels Uma lente grande angular de 13 megapixels Uma para o modo retrato de 2 megapixels E uma lente macro de 2 megapixels Já no Mi Note 10 a gente tem uma câmera principal de também 108 megapixels Uma lente grande angular de 20 megapixels Uma para o modo retrato de 12 megapixels E uma lente telephoto de 8 megapixels A câmera frontal do Mi 10 é de 20 megapixels E a do Mi Note 10 é de 32 megapixels O Mi 10 suporta gravar vídeos em 4K ou 8K Já o Mi Note 10 apenas em 4K Outros e bateria O Mi 10 tem uma bateria de 4780 mAh Enquanto o Mi Note 10 tem uma bateria de 5260 mAh Ambos contam com a entrada USB tipo C na parte de baixo E a saída para o alto-falante O Mi 10 conta com Bluetooth 5.1 E o Mi Note 10 com Bluetooth 5.0 O Mi 10 tem uma gaveta de chip para apenas um chip e um cartão de memória Já o Xiaomi Mi 10T tem uma gaveta híbrida Que suporta dois chips ou um chip e um cartão de memória Então esse foi o comparativo Espero que tenham gostado Se gostaram deixa o like Se inscreve no canal E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo